Graças a Deus por isso. E nesta noite, está conosco a pastora Deusa. Já a conhecemos há algum tempo, né? Da Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma alegria tê-la aqui conosco, né? Uma honra pra nós tê-la aqui. Quando pastoreávamos a Igreja do Nazarene Efraim, lá no Swift, ela esteve várias vezes conosco, pregando pras mulheres, com o domingo e sempre uma bênção usada nas mãos de Deus. Com ela, duas irmãs, uma pastora, pastora Fátima e a irmã Márcia, líder de missões. É uma alegria tê-las aqui também conosco nesta noite. A Igreja pode receber com aplauso nesta noite as nossas irmãs, visitantes, em nome de Jesus. Amém? Alguém mais nos visita hoje? Tem mais alguém nos visitando? Todos são de casa? Amém? Pastora Deusa, chegue aqui, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e pelo seu ministério. Viu? Deus abençoe. Uma honra tê-la aqui. Boa noite, amada Igreja. Paz seja convosco. É um motivo de muita alegria, uma honra estarmos aqui nesta noite na Igreja do Nazareno, no Ouro Verde. Quero aqui agradecer a Deus por este privilégio de poder pregar a sua palavra, pela vida do pastor Davi, da pastora Edna. Amigos tão queridos, né? Que nos conhecemos há alguns anos já. E por este carinho de nos convidar a estar aqui com este povo amado, com esta igreja abençoada, o Ministério da Nazareno. Que Deus abençoe a cada uma das suas vidas, os seus corações. Eu glorifico a Deus também pelas meninas que estão aqui conosco. A pastora Fátima Azarpelão me trouxe, porque eu estava sem carro até ontem, mas Deus a preparou, comprei meu carro também. E também pela irmã Márcia Souza, que é minha líder de missões. E o esposo veio trazê-la aqui também para estar conosco nesta noite. E eu louvo a Deus por esta igreja. E isso também o pastor Valva Soura, vocês dão um abraço nele. O pastor Flávio, né? Temos muitos amigos também no Ministério da Nazareno. O pastor Ayrton, não sei se ele ainda está lá em Paulínia, né? Eu liguei lá em Paulínia também. O pastor Silvio aqui de Campinas. Tem o pastor Sérgio também, né? Inclusive foi o pastor Davi que me apresentou também, que é uma bênção. E eu glorifico a Deus por este Ministério da Nazareno, no qual a gente tem estado ao lado já há tantos anos. Eu sou a pastora Deus da Chimamura, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, agora do Jardim Vonsubem. Eu estava na Vilipe, mas Deus nos abençoou. E agora assumiu o tempo próprio também lá no Jardim Vonsubem. Faz agora um ano que nós estamos lá para a glória do Senhor. Já estou servindo ao Senhor há 44 anos, né? Desde os cinco aninhos, quando eu aceitei Jesus, estou com 49 anos para a glória do Senhor. E estamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Este ano, se Deus quiser me permitir, nós completaremos 24 anos de ministério, né? À frente de igreja, pastoreando a obra do Senhor. Meu filho está mudando amanhã para a Hortolândia, pastores. A despedida dele foi agora domingo passado, meu pastor auxiliar também. Também tem sido uma bênção, meu líder de louvor. Mas o Senhor derrama a graça sobre nós. Vamos se colocar de pés neste momento, para a glória do Senhor. Pegue a sua Bíblia e abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11. O Espírito Santo é maravilhoso, que Ele seja sempre bem-vindo nos nossos corações, né? E eu glorifico a Deus porque quando eu recebi este convite abençoado, a palavra que Deus trouxe ao meu coração é justamente sobre a fé. E é um encontro de fé. Creia, porque eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer maravilhas. O Senhor vai operar de milagres, tanto em nós que estamos aqui presentes, como dos nossos entes queridos, no qual nós resistaremos a nossa fé, em prol daqueles que nós amamos, e Deus também vai abençoá-los. Você crê? Hebreus, capítulo 11, louvado seja Deus, versículo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Pai. Quem encontrou, diga, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos. Vamos dizer comigo? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Você crê? Olha para o teu irmão antes da gente orar e diga assim, então põe a tua fé, Anson. Coloca a tua Bíblia ao lado, por gentileza, levanta seu rosto e as suas mãos, diante do Rei da Glória. Senhor, estamos aqui nesta noite, juntos para compartilhar da tua palavra de poder. Esta palavra que é uma espada de dois gumes, que penetra ao profundo da alma e que desvenda os pensamentos e as intenções dos corações. Esta palavra que cura, que liberta, que restaura, que levanta, que estabelece, que opera maravilhas, ó Pai. E esta palavra que nos guia pela vereda da justiça, e por amor do teu santo nome. Toma meu corpo, minha alma e espírito, meus lábios e a minha mente, para transmitir tudo o que o Senhor tem a falar conosco. Fala, Espírito Santo, ensina, exorta, cura, liberta, restaura, levanta, estabelece e opera proezas no meio da tua igreja. Derrama sobre nós a ciência dos tempos. Nos torna facilitadores do teu reino. E eu peço nesta hora que o Senhor repreenda todo e qualquer intento do diabo, quanto a roubo da palavra, setas que voaram durante o dia, dardos inflamados do maligno, opressão maligna, sai! Em nome de Jesus, porque aqui só tem lugar pro Pai, o Filho, eu, o Espírito Santo. E eu peço hoje com a espada de fogo desembainhada à nossa direita, outro à nossa esquerda no meio da igreja, os outros quatro dos quatro cantos. Abre os céus este lugar, Senhor, e derrama a chuva de poder, a chuva de vitória, acrescenta fé nos corações e opera das tuas maravilhas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Pode-se assentar glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus! Queridos, nesses últimos dias, diz a palavra do Senhor também aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé. E aqui nós vamos falar nesta noite, sobre o poder da fé que há em Cristo Jesus. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ela também é a prova das coisas que se não vêm. E nós precisamos, nesses últimos dias que nós temos vivido, que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, dias difíceis, princípio das dores. Mas para que nós venhamos a vencer, nós precisamos estar firmes na rocha, que é o Senhor nosso Deus. Firmes em Cristo Jesus e exercitando a nossa fé. Olha para o termão e diga assim, exercita a tua fé. Nós vamos colocar a nossa fé em ação. Porque a palavra oração, ela quer dizer orar e entrar em ação, e agir. Então a gente ora e a gente dá passos de fé. A gente ora e a gente exercita a nossa fé. Porque, irmãos, o Senhor muitas vezes permite que nós sejamos provados em diversas áreas. Eu mesmo agora em outubro de 2022, foi a festa do meu aniversário de ministério, e eu fui buscar duas ovelhas, que eu estava indo para lá com a minha mãe, aí elas mandaram um zap para mim. Pastor, não vou poder ir porque está chovendo, nós estamos com a nenenzinha aqui, não tem como a gente ir, senão a gente vai se molhar. Falei, não filhinha, espera aí que a gente vai pegar vocês aí. Eu vou chegar na igreja, vou deixar minha mãe, vou orar com os líderes, e já vou pegar vocês aí. Chegando lá na porta, elas tinham saído pelo portão já com a menininha no colo, depois colocou a menininha no chão para entrar no carro. Nisso atravessou um homem do outro lado, que estava com capuz, guarda-chuva. E ele passou por trás do carro, mas ele voltou. E ele disse, aqui é um assalto. Pegou uma peixeira desse tamanho aqui, falou, a senhora entrega o carro, senão eu vou esfaquear a senhora. Mas naquele momento ali, a gente pensa até nas pessoas que estão junto com a gente, que no caso eram as duas e a menininha. E a gente então pega e entrega aquele bem, que é um bem material. As almas são mais preciosas do que carro, do que dinheiro. Nós temos um Deus que é provedor e ele já proveu na minha vida. Aí então, levou o carro, elas ficaram bem abaladas na hora. Pastor, aí começou a chorar, falei, não irmãs, vamos chugar as nossas lágrimas aí. E vocês podem pedir Uber para mim, porque levaram o meu celular, porque nós vamos para a festa, nós vamos festejar para a glória do Senhor. Pastora, mas acabaram de levar o seu carro, mas não levaram a minha fé. Então nós vamos para lá, nós vamos festejar e Deus vai nos abençoar. Aí pediram o Uber, fomos para lá, para o culto, e fomos festejar para a glória do Senhor. E na hora até que eu cheguei, depois que eu falei para os irmãos, teve muitos que perguntaram, pastor, eu não acredito que o senhor está aqui, depois de tudo que aconteceu, mas eu tenho que viver pela fé. Eu tenho um Deus que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu posso pedir, eu pensar. Para que eu vou deixar de me alegrar na presença do meu Deus? Porque o inimigo muitas vezes vem querer roubar a nossa alegria. Olha para o teu irmão e diga assim, não permita, em nome de Jesus, que o diabo roube a tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí fomos, participamos, festejamos, fomos embora. Elas até se sentiram culpadas, porque eu falei, você não tem culpa de nada. Fiquem tranquilas, porque Deus tem bênçãos grandes para nós. Por isso que essas coisas aconteceram. Aí acharam o meu carro no dia seguinte, lá no Tamoi, que é um bairro não tão próximo, mas também não é tão longe. Estava lá numa rua, aí a polícia ligou, fomos lá, estava todo depenado. Falei, mas que pena que achar meu carro. E aí pegaram o carro e levaram para a loja. Lá para a funilaria do seguro, chegou lá. Rapaz mostrou o carro, falou, olha, está aqui o carro e tal. Falei, ele não é meu, ele é do Senhor. Deus me deu para fazer a obra dele. Porque para a glória do Senhor, eu nunca comprei um carro. Comprei ontem, para a glória do Senhor. Aquele Deus nos abençoou, nos presenteia. Aí chegou, eles vistoriaram todo o carro, aí analisaram, aí deram perca total no carro. E para a glória do Senhor, meu carro rodo tanto, irmão, já estava mais de 200 mil quilômetros rodado. Eu viajo muito, prego nas igrejas, nas assembleias, nas arenas, nas batistas. E a gente vai vezes para as cidades também. Então, como a gente não para, eu falei, meu pai, meu carro estava tão desvalorizado, aí o seguro vem e me dá o dobro do que ele valia. Então, eu glorifico a Deus, porque aí eu comprei meu celular e para a glória do Senhor, aguardei esse tempo todo, porque eu falei, Senhor, eu quero comprar. O carro no teu tempo, mas eu vou usar a minha fé. E para a glória do Senhor, ontem eu comprei o carro, anteontem eu comprei o carro, e Deus está providenciando tudo para a glória de Deus. Chegou na hora de negociar o carro, eu falei, meu pai, prepara um servo de Deus, né, para estar me atendendo. Aí preparou um rapaz que era da Nazareno. Falei, você precisa voltar para Jesus. Ô, pastor, eu preciso mesmo. Falei, então volta lá para a sua igreja. E ali ele me atendeu, ele olhou o carro e ainda falou assim, pastor, eu vou trocar um volante, pastor, eu vou colocar o volante novo. Falei, você faz bem, meu filho, bota o volante novo mesmo, né. E ali Deus está abençoando, levou-me um mecânico, não pode levar, levou, mas ele falou, pastor, esse carro está uma bênção. É esse mesmo. Falei, meu Deus. Falei, agora se for de Deus para comprar, vou usar a minha fé, ele vai aceitar a minha proposta. Falei, você fala com o dono aqui da loja, que eu quero tanto de desconto. É esse valor que eu posso e que eu quero pagar. Você fala com ele. Ih, pastor, eu não sei não, hein. Falei assim, pode ir, que Jesus está na frente. Falei, é, o pastor, quando fala assim, não vou nem falar nada. Aí ele voltou todo contente. Ô, pastor, ele aceitou a proposta da senhora. Falei, então é esse mesmo, para a honra e glória do Senhor. Então nós temos que exercitar a nossa fé. Meu filho casou já faz dois anos, né. Dois anos, acredito. Eu sou muito ruim de idade. E aí, nós casamos ele no pior momento da pandemia. Eles estavam noivos. Meu filho também é um homem que usa muito a fé. Tem 24 anos, né. E ele diz assim, mãe, eu estava orando com a minha noiva. E nós, orando e colocando diante de Deus, nós vamos casar pela fé. Nós vamos casar. Só que a gente não vai fazer a festa, nem convidar, por causa da questão da pandemia. Nós vamos convidar os padrinhos, os pais. E ali foi feito o casamento, foram abençoados, graças a Deus. E tudo que estava precisando. E nesse período, eles não tinham onde morar, iam ter que alugar uma casa. Meu filho chegou para mim e falou, mãe, eu vou precisar alugar uma casa. Falei, você não vai alugar uma casa. Falei, por quê, mãe? Porque nós vamos construir uma casa. Ele olhou para mim e deu risada, mas com que dinheiro? Aí eu olhei para ele e falei assim, pela fé, nós vamos construir uma casa. E ali, a casa foi construída em poucos meses, para a honra e glória do Senhor. Aí você pergunta para mim, mas com que dinheiro? Deus proveu. Quando a gente está passando momentos difíceis, olha para o termo e diga assim, exercita a tua fé. Profetiza, Deus proverá. Mesmo que você não tenha por onde puxar o rabo do gato. Tem que fazer uma coisa, eu não tenho dinheiro. Mas Deus proverá. E Deus proveu, a casa foi construída. Quando eles entraram na casa, eu tinha chego de um culto, né? E o Espírito Santo falou, meu coração, eles vão ficar pouco tempo nessa casa. Aí vou eu lá na porta, na casa deles, né? Eu sou bem chorona. Aí eu comecei, falei, olha, vocês vão ficar pouco tempo na casa. Aí minha nora falou assim, mas eu estou acabando de começar a colocar as coisas, arrumar aqui, para a gente já ficar na casa. Eu falei, então, curte ela aí, porque é pouco tempo, que Deus vai providenciar outra coisa para vocês. E para a glória de Deus, eles estão mudando amanhã. Para a honra e glória do Senhor. Ele estava desempregado há dois meses atrás. Mas prove o Senhor. Eu lembro que ele chegou para mim e falou, mãe, agora, já passou dois anos, né? Tenho uma netinha linda para a glória do Senhor. E aí a Esther chegou, alegrou o coração. Aí ele ficou desempregado. Mãe, e agora, como é que eu vou fazer? Filho, Deus proverá. Eu vou te falar uma coisa. O que você quer trabalhar? Você é um publicitário. Você acabou de se formar. Você ama a sua área. Não é nessa área que você quer trabalhar? Sim. Então vamos exercitar a nossa fé. Pega a sua esposa, começa a orar. Eu abençoo vocês, que Deus abra as portas. No nome de Jesus, no melhor para você. E eles começaram a orar. O que aconteceu? Deus abriu a porta em Hortolândia. É um condomínio só de firmas ali, empresas, galpões grandes. E louvado seja Deus, aos 24 anos, para gerenciar uma equipe lá dentro. Aí Deus proveu. E ali, então, ele chegou para mim, a minha nora também. Ah, a gente queria algo nosso, né? Adquirir algo nosso para a glória de Deus. Aí estávamos conversando. Falei assim, o que vocês querem morar? Em casa ou apartamento? Apartamento. Então, em nome de Jesus, eu vos abençoo. E Deus proverá o apartamento. Fiquem atentos, ainda falei para eles. Olha para o teu irmão e diga assim, exercita a tua fé. Mas seja sensível ao Espírito Santo. Para você tomar posse das suas bênçãos. Aí eu falei para o meu filho, levando ele no serviço, que eu estava sem o carro, que ele emprestava, de vez em quando, o carro para a maioria das vezes, para mim, o carro dele. Fui levá-lo lá no serviço. Falei, filho, começa a exercitar a tua fé. Você está atrapalhando aqui agora. Então, você fica atento ao que estiver à sua volta, porque Deus está providenciando uma bênção para você. Aí a colega de trabalho, que tem vários ali, na equipe onde ele gerencia, mas tem lá uma mesa do lado dele, que ela começa a louvar junto com ele. Ele é católica, ortodoxa, mas ele está ganhando ela para Jesus. Aí começando a louvar. Ela chegou para ele, faz um mês atrás. Ah, eu estou vendendo meu apartamento. Aí, meu filho, apartamento, como é que é? Minha nora e ele queriam apartamento. E para a honra e glória do Senhor, ela foi um instrumento de Deus para vender o apartamento para ele. O marido dela morou lá uns anos atrás, quando ele foi casado, o primeiro casamento. Passou um momento difícil. Eu falei, agora vocês dois vão ser instrumentos de Deus para ganhar ele para Jesus. E ela também. E Deus é tão maravilhoso, que ele deu um desconto de 30 mil reais no apartamento. abençoou que eles, ao invés de pagar aluguel, eles vão pagar o apartamento deles. E hoje foram no cartório assinar. E já tomaram posse da bênção deles. Isso são bênçãos materiais. Mas Deus também, nesta noite, quer dar bênçãos espirituais. Bênçãos de cura, muitas vezes, da alma. De traumas. Problemas familiares. Muitas vezes você pode estar aqui falando, meu Deus, eu só não imagino nem quais são os meus problemas. Mas aqui, nesta noite, na basura e decanta na manai, está o Senhor que soluciona todos os problemas, e que diz para mim, para você, nesta noite, exercitarmos a nossa fé. Deus é tão maravilhoso, igreja, que eu estava ouvindo o pastor Davi falar aqui, e ele estava falando uma grande verdade. Nós temos que aprender a investir no reino de Deus. No reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, ele é maravilhoso, e conforme nós investimos no reino de Deus, Deus vem e nos abençoa. Eu ensino meu filho desde quando ele se conhece por gente, e eu também, desde pequena, sou ofertante e dizimista fiel ao Senhor. E assim a gente exercita a nossa fé. Meu pai faleceu faz pouco tempo, faz alguns anos, e nós tivemos que fazer o inventário. Não tínhamos dinheiro para fazer o inventário. Meu irmão está no Japão, que nós somos descendentes também de japoneses. Minha mãe portuguesa, minha avó índia, tupi, guarani, e meus avós, por parte de pai, todos japoneses que veio com o navio da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Agora, nessa situação toda, tínhamos que fazer o inventário, e temos uma casa na praia, estavam vendendo uma casa lá, até que apareceu um comprador. Aí, 10 de dezembro, desci lá para assinar, um senhor bacana, falei para o senhor, realmente quer a casa? Sim, então, vamos assinar. E aí, aconteceram alguns adventos, e as filhas não queriam mais a casa. Ele assinou um contrato, que é irrevogável, não pode se voltar atrás. Aí, a dona da imobiliária, até a filha que nem entrou em contato, a advogada, falei, não, vou tratar direto com a dona da imobiliária. Ela falou, pastora, o que a senhora acha? Vamos, então, retornar? Já deu o sinal, se ela devolve o sinal, para eu poder fazer o inventário e tudo. Eu falei, não. Ela falou, pastora, você vai entender o que eu falei? Eu falei, entendi. Eu falei, sim, não. Porque uma vez que eu dei a minha palavra, e eu estou usando a minha fé, aquilo que é meu, ninguém vai tascar. Olha que interessante, hein? Olha para o teu irmão, diga assim, muitas vezes, a bênção está sendo entregue na sua mão, mas o inimigo quer impedir ela de chegar. Mas é nessa hora que você tem que ser firme. Você não pode afrouxar na tua fé. Porque vem tudo contra, vem o vento contrário, muitas vezes, para você desistir da tua bênção. E eu tinha colocado no meu projeto de vida 2022, dia 10 de dezembro, eu estava assinando o contrato, eu tive que descer, tive que alugar um carro, desci, até o aluguel do carro foi uma bênção. Me deram um carrão lá para poder descer, não sabia nem nada de automático, fui de automático. Aí chegamos lá, foi tudo uma bênção. Aí passam os dias, porque a mulher não queria, porque a filha não queria, o homem queria desistir. Ainda queria o sinal de volta. Falei, não. Falei, comei com o meu advogado, falei, olha, é o seguinte, aquilo que eu dou uma palavra, eu cumpro o que eu falo. Eu usei a minha fé, eu estou ganhando o advogado para Jesus, para a glória do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus quer usar você para ganhar as almas através da sua fé. Cheguei na frente do meu advogado há duas semanas passadas aí, eu estava no escritório, eu falei, pastor, eu vou gravar um recado para a filha dele, para ele, para a mulher da imobiliária, deixa ele gravar. Ficou lá gravando. Gravou. E aí ficou bom? Falei, não. É para mandar? Não. Mas por que você não deixou eu gravar? Para você ver o conteúdo que você está falando. porque eu tenho fé e eu creio que essa casa já está vendida para a glória do Senhor. Botei meu joelho no chão e comecei a orar. O que aconteceu? Semana passada, ela me liga. Pastora do céu. O homem ligou, falou que ele vai dar continuidade à compra da casa. Falei, que bom. Deus é fiel. Aí os meus documentos estavam lá no cartório de Santos. Olha a batalha, até no cartório, irmão. Chegou lá, diagramação, digitalização, teve que voltar para Campinas. Voltou de novo três vezes. Até o dono daqui do cartório do Ruz, ali na Nova Campinas, teve que ligar para o dono do cartório de lá porque eles queriam um material, um documento arcaico. Falou, mas isso não existe mais. Agora avançou a tecnologia, tudo digitalizado. A diagramação está certa, o que vocês querem mais? Vai ter que entrar em juízo. Eu falei, não, senhor, em juízo também até isso. Eu peço a abençoa pela fé, em nome de Jesus, desembarassa tudo isso. Aí o advogado me avisou ontem pela manhã, pastora, está tudo pronto. Pode avisar, dona imobiliária. Aí liguei para ela, falei, olha, dona Elayne, está tudo pronto. Falei, como é que está o cidadão? Ela falou assim, olha, nós arrumamos uma família ontem para alugar a casa, mesmo que ele comprar, não quer ficar lá, alugar a casa. Ele falou assim, não, eu vou descer, porque eu preciso reformar a minha casa logo. Falei, como que Deus é fiel? Para quem não queria mais nem comprar, homem já desceu lá com um amigo, vai descer de novo, já para reformar a casa. Porque Deus é poderoso. Mensagem fresquinha, testemunho fresquinho, para a glória do Senhor, que as bênçãos de Deus é como o pão que desce do céu sobre a nossa vida. O pão está fresquinho. Eu quero dizer para vocês, nesta noite, que Deus vai abençoar muitos que estão aqui nesta noite, e você precisa pôr a tua fé em ação. Não fique só vendo as pessoas testemunhar. Queira ver os milagres de Deus na sua vida também. Deus quer operar milagres na sua vida. Deus quer operar coisas assim, surpreendentes na nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo para Deus, Senhor, eu quero ser surpreendida pelo Senhor. É tão gostoso ser surpreendido por Deus. Ontem, antes de ir para o culto, que o nosso culto é de quinta, eu passei lá na casa da minha nora para ver minha neta, para ver ela, né? E aí ela pegou, começou, ai, pastor, antes de ser embora, deixa eu contar um testemunho fresquinho. Começou a chorar. Falei, o que aconteceu? Senhor, a senhora acredita, pastora? Nós precisamos pagar, né? Inclusive, esse advogado que é o meu que eu indiquei para eles, que está fazendo um contrato para nós, 700 reais, e agora nós estamos tão apertados com essa mudança, com um monte de coisa. Falei, meu Deus, a gente não tem o dinheiro, como é que nós vamos fazer? Aí eu falei, Senhor, pela fé, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Desse jeito, ela contando para mim. Falei, ah, Isa, está certa, Deus faz milagre mesmo, eu concordo, abençoo, e que Jesus assia embaixo. Ela falou assim, sabe o que aconteceu? Falei, o que aconteceu? Vem uma amiga minha que trabalhou comigo lá na microcamp. Falou o nome da moça, eu não conheço. Chegou aqui, veio me visitar, me ajudou algumas coisas aqui da mudança, e ali ela perguntou, Isa, o que está faltando? Então, ela falou assim, olha, é tanta coisa nessa mudança, agora tem um contrato, não tenho como pagar o contrato. Ela falou assim, então, eu vou estar dando dinheiro para você agora, para você pagar esse contrato. E abençoou ela financeiramente. Ela começou a chorar, falou assim, estou até emocionado com o que Deus faz. Porque Deus surpreende a gente. Olha para o teu irmão, dá um sorrisão, diga assim, Deus vai te surpreender. Quem crê que Deus vai te surpreender aqui? Agora, vamos dar uma passada lá em Romanos? Abre a sua Bíblia em Romanos, por gentileza. Dá uma licencinha, que eu vou tomar um pouco d'água. Romanos, pastora, mais aonde? Capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Nós vamos ver a palavra do Senhor. Versículo 16. Romanos 4, 16. Onde é que fica Romanos, pastora? Novo Testamento, após os quatro evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos, depois vem o Romanos. Capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Versículo 16, diz assim, portanto, a promessa vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência a coisas que não existem, como se existissem. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi crédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. E o último versículo que eu quero ler com vocês é o 25. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Quem crê que Deus tem promessas na sua vida aqui? Então, pela fé, creia que ele vai realizar todas elas na sua vida. Em vida! Em vida! Em vida! Deus vai realizar todas as promessas que ele fez para mim e para você. Basta nós colocarmos a nossa fé em ação. Exercitarmos a nossa fé. Porque Abraão, em Gênesis capítulo 17, fala a respeito até da mudança do nome de Abraão. Primeiramente, o nome dele era Abraão. E aí, Deus falou para ele, fez a promessa que ele seria pai das multidões e mudou o nome dele para Abraão. O nome da esposa era Sarai. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim, mulher pirracenta. Significava Sarai. Meu pai do céu! Quem já viu gente pirracenta aqui nessa vida? Quem já viu? Quem conhece? É só as misericórdias do Senhor, né? O nome dela era mulher pirracenta, Sarai. Mas, quando Deus entregou a promessa, transformou o nome dela de Sarai, né? Mulher pirracenta para Sara. Princesa, mãe das multidões. É lindo isso? Até o nome Deus mudou. E deu lá, então, a promessa. Ela estava do lado de fora da tenda, quando os anjos estavam falando para Abraão, olha, você será pai das multidões, Deus vai dar o filho da promessa para vocês. Aí a Sara ouviu do lado de fora e começou a rir. Olha para o teu irmão de Deus. Diga assim, porque ela riu, o filho dela, Isaac, chama-se, significa sorriso. Quem mandou rir de fora da tenda? Né? Mas Deus fez toda essa transformação, essa mudança. E Abraão, cheio de fé, conhecido como pai da fé, né? Ele alcançou a promessa de Deus. e nós somos frutos, né? Dessa promessa do nosso pai, Abraão. Porque o Senhor disse para ele, a sua descendência será como areia do mar e as estrelas do céu. Olha aqui a descendência. Quem aqui é descendente de Abraão aqui? Glórias a Deus por isso. Então, Abraão tendo cem anos, com noventa e nove e a Sarai com oitenta e nove, a Sara, né? Teve, então, conceber uma criança. Quando deu cem anos, ela noventa, o Isaac nasceu. Um ventre já amortecido. Você vai falar com um médico ginecologista, né? Vai chegar para ele, vai falar, não, não tem como uma mulher engravidar, a madre já está cerrada. Aos oitenta e nove anos e conceber aos noventa e o homem, o Abraão, com noventa e nove, com cem. Mas o nosso Deus é quem manda em tudo. E se Deus tem promessa para mim, para você, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser cumprida. Enquanto isso, eu vou exercitando a minha fé, prosseguindo para o alvo, que é o nosso Cristo, que é a salvação, a vida eterna e vivendo de fé em fé e de glória em glória. Eu me lembro, há anos atrás, como disseram para mim, você não vai pregar mais em lugar nenhum. A gente é afrontado, olha para o termo, diga assim, o diabo afronta a gente. Mas Deus é poderoso para nos dar a vitória. E aí eu disse para a pessoa, só porque você falou isso, daqui três meses, vou para o país da Europa com tudo pago e vou pregar o evangelho lá. Irmãos do céu. Falei, meu pai, depois que eu respondi, falei, Jesus, Espírito Santo, honra a tua profeta na terra dos viventes. Deu três meses, irmãos, eu estava indo para Portugal pregar. e ali Deus operou maravilhas. As pessoas foram curadas, tem uma portuguesa que o senhor curou de paralisia infantil, ela estava com as muletas, foi uma muleta para um lado, outra muleta para o outro, o senhor restaurou a saúde dela, foi batizada com o Espírito Santo, ela começou a pular que nem uma pipoca, a igreja toda, era acabar o culto nove horas, meu Deus do céu, foi até dez e meia. E assim Deus operou maravilhas. e eu tinha ido pela fé, irmãos, casa reformando, minha mãe levou um dinheirinho para poder comprar um lanche para o meu filho, nós somos pela fé também. Meu pai deu as três passagens que ele ganhou do patrão dele, que era o uruguaio, falou, ó Sérgio, eu quero te presentear com três passagens. Ele lembrou, o sonho da minha mãe era conhecer a fazenda, a cidade do meu bisavô lá em Portugal, nossa herança, nossas famílias lá. E aí ele deu uma passagem para cada um, para mim e minha mãe, para mim e para o meu filho. Nós fomos, né? Estou lá no apartamento da minha prima, de repente toca a campainha, pastor Pedro Gresch, era líder nacional da Esquadra Angular lá. A pastora Deus se encontra, minha filha falou assim, mas quem que é o senhor? Sou pastor Pedro. Eu fiquei sabendo que ela veio aqui para Portugal, não sei nem o que que falou para ele, porque a minha mãe não tinha falado, mas o senhor fala, né? Aí ele falou assim, vim buscar você para pregar. Falei, ô Benz, fui lá pregar. E eu gosto de comida chinesa, comida japonesa, comida portuguesa, é muito bom, irmãos. Aí eu cheguei, estava sentada lá no sofá, falei, ô meu pai, bem que eu poderia comer uma comidinha chinesa hoje, né? Aí chega o meu primo, que nós ganhamos para Jesus, ele também era ateu, era médico, chegou lá no apartamento da minha prima, da cunhada, falou assim, ó, eu vim aqui buscar vocês para comer comida chinesa. Falei, meu Deus, obrigado por ouvir as minhas preces. E ele falou, todo dia eu vou buscar vocês para levar em um restaurante diferente para vocês comerem até a hora de vocês ir embora. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Olha para o teu irmão e diga assim, se você viver pela fé, você vai ter um tratamento VIP. Deus vai te dar um tratamento VIP, igreja! Quem crê, dá uma glória a Deus aí! E ali, então, Deus abençoou. Agora vocês, olha que inacreditável, eu cheguei no aeroporto lá de Lisboa, estou lá no aeroporto ainda, meu filho era pequeno, era bem menor, a minha mãe lá comigo, e de repente, falei assim, e agora, como é que nós vamos ligar para eles? Nós não temos cartão, não temos ficha, né, na época lá, para ligar do orelhão. Estou aí, eu indo ver onde quer comprar, de repente, uma mulher bateu no meu ombro, falou, ó, pastora Deus, seja bem-vinda aqui em Portugal. Olhei para ela, fui, minha filha, você veio no avião com a gente? Não, você me conhece? Ela falou, não, eu estou aqui no aeroporto para receber todos os profetas, missionários e pregadores que Deus manda aqui para Portugal, eu sou brasileira, né, e eu vou ligar para a senhora, vou pegar que eu estou com o cartão aqui, dá só o número que eu ligo, a senhora fala, fala alô, foi lá no orelhão, lá botou, pegou o número, passei para ela, aí, pá, alô, acabou a ligação, meu primo iria buscar a gente, ela falou assim, agora a senhora vem aqui, traz seu filho, traz sua mãe, ela me mostrou, falou, eu tenho uma loja aqui de Fines, aquelas lojas, né, de Fines que tem no shopping também, cheio de docinho, de aquelas coisas gostosas, eu falei para o meu filho, pega tudo o que você quiser, meu filho era menorzinho, pequeno, bem gordinho, gostava de comer, que era uma beleza, falei, minha filha, vai dar prejuízo para você, pegou lá o monte de docinho, mas ela com muito amor nos abençoou, mas você vê, Deus até prepara no aeroporto para receber a gente, o que é isso, né, mas Deus é fiel, e é maravilhoso, e é todo poderoso, basta a gente exercitar a nossa fé, estou lá no culto pregando, né, na época, falei, Jesus abençoou a tua igreja, o pastor pegou e falou assim, vem aqui na frente, você e seu filho, meu filho é muito usado por Deus, de uma forma diferente, aí nós fomos louvar, move as águas, né, estava eu e ele, move as águas senhor, move as águas, aí ele começou a chorar, falei, filho, mamãe, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, aí eu olhei assim, as portuguesas, aí ela estava tudo chorando, tudo ali, se derramando na presença de Deus, e eles louvam bonito lá, eles cantam, eles dançam que nem o vira, mas eles louvam e dançam o vira, louva, né, dança para a glória do senhor, e aí depois nós fomos pregar, foi aí que Deus falou, eu vou operar milagres, e ali ele operou um milagre, quando acabou o culto, o casal chamou a gente lá na frente, falou para a gente, faz assim com as suas mãos, aí veio lá, os membros, os abençoaram, mãos não cabiam, começou a cair no chão, passou a pegar uma caixinha, fomos abençoados com 2.900 euros, de oferta, para a glória do senhor, tirei meu dízimo, aí tive que comprar mais duas malas para mim, mais duas malas para minha mãe, cheio de bênçãos para trazer, lá para cá, quando chegou meu pai, e o pastor para buscar a gente lá no aeroporto, falou assim, mãe, está trazendo a família toda, cadê o resto? Falei, não, é que nós compramos mais duas malas cada um, porque as bênçãos de Deus transbordaram, né? Então, Deus, ele é fiel, Deus é maravilhoso, e nós temos que exercitar a nossa fé. Abraão exercitou a dele, e ele viu, então, o seu filho Isaac nascer, e então, teve ali a promessa cumprida, também sobre a geração, e sobre as nações, sobre os povos, e sobre a vida da Sara também, que na fora da tenda ela riu, mas passado um ano, ela estava concebendo o filho da promessa. Você pode estar aqui hoje, grávida, ou grávido, do seu milagre, mas ele vai nascer, olha para o teu irmão, diga assim, creia, creia que essa bênção vai nascer, meu irmão, o bebê vai nascer, as bênçãos do Senhor virão, a promessa será cumprida, na basura e decanta, na basura e decanta, na basura e anda, na manás, Deus não falha, o homem falha, o homem promete e não cumpre, mas Deus promete, cumpre todas as promessas, que ele faz para mim e para você, cumpre todas, todas elas. Eu me lembro que, eu estava um dia, num local que fui convidada para pregar, um lugar simples, aí veio, uma mulher simples, com chinelinha havaiana, creia azulzinho branco, toda humilde, chegou, falou assim, Deus manda te dizer que vai te usar na milagre. Eu me imposto, falei, amém. E um dos desejos que eu tinha, era de ver, alguém ressuscitar. Aí quando eu estava no IP, num culto de sexta-feira, nós estávamos no culto, culto ocorrendo, eu peguei a Bíblia, eu ia abrir a palavra, falar para os irmãos, abre a Bíblia. De repente, entrou quatro pessoas no corredor da igreja, aí entregou um bebê, na mão do irmão Pedro, na época, o irmão Pedro veio rapidamente, o irmão Pedro é um irmão que nós temos na igreja, ele é todo carequinha. Aí ele veio, trouxe a criança, falou para mim, pastora, aquela ali é a mãe, aquele ali é o pai, aquela ali é a avó, a criança morreu. E estava a criança roxinha, com os olhos tatelados. Aí ele pega e me entrega lá no altar, a criança morta. Faz alguma coisa, pastor, vai passar a fazer alguma coisa. Eu falei, eu não posso fazer nada, mas o médico dos médicos pode fazer tudo. Olha para o teu irmão e diga assim, se a nossa fé for realmente firmada em Cristo, o milagre acontece. Aí peguei aquela criança, eu não gosto de ficar olhando assim, porque a criança com os olhos tatelados, estava morta, sem respirar roxa, peguei e virei ela. Levantei diante de Deus no altar, falei, Senhor, em nome de Jesus, derrama fôlego de vida sobre essa criança. Se o Senhor me chamou para pregar o teu evangelho, para anunciar as tuas boas novas de salvação, eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem todo o poder para trazer vida a esta criança. Em nome de Jesus! Aí botei a mão nas costinhas dela, de repente, ela voltou. E para a glória do Senhor, aí foi uma festa. Aí a família, uma aceitou Jesus, outra reconciliou, Deus fez a obra. E eles tinham mudado fazia poucos dias lá. Tem uma casa do lado direito, que me perseguiu naquela casa. A moça chegava na porta da casa, me chamava de louca, ligava na igreja, manda essa pastora parar de pregar, senão nós vamos chamar a polícia para ela. Às vezes eu estou saindo da igreja, saia do culto, ela estava no portão me esperando, me xingando. Aí eu falei, eita Jesus, pega ela. Olha para o teu irmão, diga assim, funciona, viu? Eu falava, Jesus, pega ela! Pega ela, Jesus! De repente, me liga um dia, pastora, e chorou, chorou, chorou. Falei, quem é que é? Só eu, aquela vizinha que te xingo. Falei, ah! É o seguinte, meu irmão foi atropelado por um ônibus lá em Sumareta, lá na Unicampo de Sumareta, entre a vida e a morte, a senhora pode, por favor, lhe orar para o meu irmão? Eu vou aí buscar a senhora, onde a senhora está. Aí foi lá buscar. Fui com muito amor, chegou na hora que eu entrei no carro, a primeira coisa que ela fez, ela me perdoa, pastora, por todas as palavras que eu te xinguei, por eu ter ligado na igreja, por eu ter gritado. Falei, está perdoado de tudo, minha filha, importante é ser irmão, vamos lá, para Jesus salvar o seu irmão. Aí nós fomos lá, graças a Deus, fizemos o apelo, ele tinha sofrido o acidente, mas ainda ele conseguia corresponder. Aceitou Jesus, eram umas três, quatro horas da tarde, Deus recolheu ele sete e meia da noite. E nós ganhamos toda aquela casa para Jesus. A mãe, essa irmã que xingava, a outra também, aceitou todo Jesus, uns quatro. Não sei se foi você quem foi comigo lá na época, mas entraram comigo lá. Falei, vamos fazer a visita para elas. Aí fomos lá, fizemos a visita e aceitaram a Cristo. Olha para o teu irmão, diga assim, pela fé, até os seus inimigos, se rendem para Jesus. Então vamos viver pela fé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não duvide, do que Deus pode fazer. Nós lemos aqui, agora em Romanos 4. Olha para o teu irmão, diga assim, não enfraqueça na tua fé. Não enfraqueça na tua fé. Mais uma vez, diga, não enfraqueça na tua fé. E agora dá um sorrisão, diga assim, não duvida do que Deus tem poder para fazer. Porque Deus pode, Deus faz, Deus realiza. Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença nesta noite. Crendo o Senhor imensamente no teu poder. Porque o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor realiza, o Senhor opera. E nessa noite, estamos aqui exercitando a nossa fé. E eu peço que você coloque agora, diante de Deus, eu vou fazer a sua oração aí, eu vou ministrar sobre a sua vida daqui, e Deus vai operar as maravilhas dele. Eu vou ligar a minha fé com a tua fé. Porque quando dois concordarem, dois ou três reunidos, dois concordarem aqui na terra, está ligado no céu. Onde dois ou mais reunidos estiverem, o Senhor está presente, Jesus está aqui nesta noite. Pai, nesta hora, nós vamos exercitar a nossa fé. Eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, o milagre que eu preciso, o milagre que o teu povo, que está aqui nesta noite, necessita. Nós ligamos a nossa fé, Senhor, diante do Senhor. E neste momento, Pai, nós cremos que o Senhor está operando de milagre. Em nome de Jesus, neste nome poderoso, que é o nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua vitória, receba a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor, dos senhores. Nós te glorificamos, Jesus. Glória, santo, 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 é o nome do Senhor. Eu quero dizer para aquele irmão, que está de cinza ali, de barba, faz assim com a sua mão, meu irmão. Nesta noite, Deus está te abençoando. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele manda te dizer, que Ele está assinando uma vitória, na tua vida. Algo que o Senhor está precisando muito. Ele diz para você, que Ele não se esqueceu, que Ele não desistiu disso daí, na tua vida, e que Ele vai cumprir, que Ele está te abençoando, nessa noite. Toma posse, meu querido, porque o Senhor conhece o teu coração. Tem gente que pergunta para Deus, se essa mulher é de Deus, Deus vai usar ela para falar comigo. Então, receba a tua vitória, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Você que está doente, no seu físico, com alguma enfermidade, alguma dor, levanta a tua mão direita, aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Eu uno a minha fé, com a tua fé agora. Você está levantando a mão, porque você crê que Jesus tem poder para te curar. Eu creio, porque Ele é médico dos médicos. Ele cura. Ele faz maravilhas. Ele cura de câncer, de HIV, de diabetes, cura problemas cardíacos, respiratórios, cura de covid, cura de asma, cura de problemas, também no estômago, no intestino. Toda raiz de enfermidades e dores, eu ordeno agora, saia! Em nome de Jesus, ser curada! Ser curado! Pelo poder do nome de Jesus Cristo! Eu te abençoo! Declara a cura! Do alto da cabeça, as plantas dos pés! Receba a virtude do Senhor! Em nome de Jesus! Aleluia! Você que está com problema financeiro, levante a sua mão direita agora. Você que está com dívidas, desempregado, com um carnê para pagar, é Magazine Luiza, é Casas Bahia, aí você fala, meu Deus, nem por onde que eu começo? Levanta a sua mão, porque nós temos um Deus chamado Jeová Jireh. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tem poder para assaldar as suas dívidas. Pai, eu apresento essas mãos que estão levantadas agora, diante do Senhor. Eu uno a minha fé com a fé deles. Tu és poderoso para entrar, ó Pai, com providências. Peço a Códice, Senhor, estas vidas que precisam de um milagre financeiro. Toda dívida venha a ser cancelada. Portas de emprego fechadas que se abram. Pai, eu peço que o Senhor venha entrar com providência divina na área financeira destas vidas, porque Tu és um Deus que tem poder para multiplicar, para prosperar. Em nome de Jesus, ser abençoado, ser abençoada, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Encerrando, só para edificar a vida de vocês, o dia foi uma irmã da quadrangulade americana, que a irmã dela estava congregando, nós estávamos cuidando de uma pastora da presbiteriana cristã, que estava com câncer, de linfoma, e Jesus curou ela, graças a Deus, está completamente curada. Nós estávamos cuidando dela, ela foi assistir o culto, e naquele culto acabou a energia, porque deu um maior pé d'água, uma chuva que apagou tudo. E nós fizemos o culto com o celular, eu lembro que eu peguei, fiz o culto normalmente, e ela se assentou bem na frente. Eu me lembro que ela diz assim, quando acabou o culto, pastor, eu estou com uma dívida de mais de 30 mil reais, eu não consigo nem dormir à noite, porque eu não sei como pagar essa dívida. E eu queria um conselho da senhora, uma oração, falei, está abençoada em nome de Jesus, você vai lá, quando chegar a americana no banco, vai procurar o gerente, vai pedir para ele procurar o seu nome, lá na lista dos devedores, ela dizia, eu vim aqui pagar a minha dívida, pode ir lá. E ela foi. Quando chegou lá, o homem ficou procurando, irmãos. Ele falou, senhora não tem dívida nenhuma, pode ir embora, não tem nada para pagar aqui não. O Senhor saldou a dívida dela no banco, o nome dela nem no registro, não estava mais, para a honra e glória do Senhor. Então, Deus Ele faz, Deus Ele opera. E nesta noite, você está levando a sua bênção. Que Deus vos abençoe. Grande abraço, dessa pastora que ama vocês. Lembra dessa pequenininha, nas suas orações. Agradeço, pastor Davi, pastora Edna, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho. Minhas meninas que eu amo, Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja. Vamos receber o seu pastor, glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Levanta suas mãos! Aleluia! Voce e Deus! Toda vez Toda vez Provo de Deus Acende em nós Na chão Pelo tempo Espírito de Deus Tem que ir pra mim O que eu vou e eu E eu vou e eu 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 Cante a Deus esta noite. O Espírito de Deus esta aqui. Aleluia. Aqui eu tomei o teu amor. O povo de Deus acende nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui, o Teu poder, o Teu poder, o Teu poder, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos nesta noite e glorificar esse Deus, exercita a sua fé. Enquanto a pastora deusa pregava, eu estava pensando, na semana que se inicia, a partir de domingo, nos desafios que eu tenho pela frente. E o Espírito Santo falava no meu coração, exercita a sua fé. Exercita a sua fé. Vamos para casa hoje, queridos, com o desafio, exercitar a nossa fé. Porque Deus é um Deus fiel. Jamais falhará conosco. E precisamos crer nesse Deus. Levanta as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto mensal. Encontro de fé. Que a cada vez que aqui estamos participando, o nosso coração se fortalece. A nossa alma se estrutura. O nosso espírito, o nosso coração, chega mais perto de Ti. Nós te louvamos, oh Pai, por esta oportunidade. Pela vida da pastora deusa, que nesta noite, trouxe-nos esta palavra. Esta palavra que nos dá um norte. Uma direção. Para que o nosso coração possa confiar. Crer no Deus que tudo pode. Obrigado por cada um que chegou, Pai. Cremos que o Senhor fez grandes coisas nesta noite. E que o Senhor, além de nos abençoar, também tenha abençoado o nosso lar. As nossas vidas. E que através de nós, muitos outros serão abençoados. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua resposta. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por morar no nosso coração, na nossa vida. Em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai. A graça bendita de Jesus. E que as consolações do Deus Espírito Santo. Seja com você, com a sua casa, hoje e sempre. Amém. E amém. Dê um aplauso para Jesus esta noite. Saia com o teu coração cheio de fé, que Deus já realizou aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Música 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 e sim 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 Chão pelo Teu nome Vem a sentir-nos, Senhor Vem a sentir-nos Com Tua glória, vem Chão pelo Teu nome Vem a sentir-nos, Senhor Vem a sentir-nos, Senhor Vem a sentir-nos A chão pelo Teu nome Vem a sentir-nos, Senhor 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 E aí 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 E aí